A MULHER É MISTÉRIO Dizer que a mulher é mistério não é dizer que ela se cala, e sim que sua linguagem não é compreendida. Ela está presente, mas escondida sobre velos. Existe além dessas incertas aparições. Quem é ela? Um anjo? Um demônio? Uma inspirada? Uma comediante? Ou se supõe que existem para essas perguntas respostas impossíveis de descobrir? Ou antes, que nenhuma é adequada porque uma habilidade fundamental afeta o ser feminino em seu coração? Ela é, para si mesmo, indefinível. Uma esfinge. A MULHER É MISTÉRIO 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 E QUAL É A SUA RELAÇÃO COM O MUNDO PERMANENTEMENTE MUTANDO E VOLTANDO DE LUVAS, SAPATOS E TECIDOS BALANÇANDO DE UM LADO PARA O OUTRO ENTRE OS ODORES SUAVES QUE SAEM DOS VIVALOS OS FARMACÊUTICOS ARCADAS ABAIXO DE TECIDOS SOBRE UM PISO DE PSEUDOLAR PROELG遊OR A Misele PRADA Amém. 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 O que nela se elevava não era coragem. Ela era... substância apenas. Menos do que humana. Como poderia ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher. Ela existia. E o que havia dentro dela era um movimento seguindo-a sempre em transição. tivesse alguma vez modificado com sua força selvagem o ar ao seu redor e ninguém nunca o perceberia. Talvez tivesse inventado com sua respiração uma nova matéria e não sabia. Apenas sentia o que jamais sua pequena cabeça de mulher poderia compreender. Tropas de quentes pensamentos brotavam e alastravam-se pelo seu corpo assustado. E o que neles varia é que encobriam o impulso vital. O que neles varia é que no instante mesmo de seu nascimento havia a substância cegra e verdadeira, criando-se, erguendo-se, salientando como uma bolha de ar à superfície da água, quase rompendo. Ela notou que ainda não adorbeceram. Pensou que ainda haveria estalar em fogo aberto, que terminaria uma vez a longa gestação da infância e de sua dolorosa maturidade libertaria seu próprio ser enfim, enfim, livre. e aí e aí Amém. 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 Não, não. Nem em Deus. Eu quero estar só. E um dia virá assim. Um dia virá em mim. Minha capacidade tão vermelha e afirmativa. Quanto clara e suave. Um dia o que eu fizer será cegamente, seguramente, inconscientemente pisando em mim. Na minha verdade. Tão integralmente lançado no que fizer que serei incapaz de falar. Sobretudo um dia virá em que todo o meu movimento será criação, nascimento. Eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim. Provarei a mim mesma que nada há a temer. Que tudo o que for será sempre onde haja uma mulher o meu princípio. Erguerei dentro de mim e pisou o dia. Aonde se deu minhas vagas se levantarão poderosas. Água pura subvengindo a dúvidas. A consciência. Eu serei forte como a alma de um animal. E quando eu falar serão palavras não pensadas e lentas. Não levemente sentidas. Não cheias de vontade de humanidade. Não passado correndo o futuro. O que eu disser soará fatal e inteiro. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as dimensões. Não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante. Não instante por instante. Sempre fundido. Porque então viverei. Só então viverei maior que na infância. Serei brutal e mal feita como uma pedra. Serei leve e vaga como que se sente e não se entende. Me ultrapassarei em longas. Ah, Deus! E que tudo venha e caia sobre mim. Até a incompreensão de mim mesma. Enferno os momentos brancos. Porque basta me cumprir. E então nada me impedirá meu caminho até a morte sem medo. De qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo. Shakespeare teve uma irmã. Mas não procurei por ela na vida do poeta e biografias. Ela morreu jovem. Ai de nós. Não descreveu uma só palavra. Ela está enterrada no parado de ônibus. Pois bem. Minha crença é que essa poetisa ainda vive. Ela vive em mim, em vocês e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive. Pois os grandes poetas nunca moram. São presenças contínuas. Preciso apenas da oportunidade de andar entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a ficar a seu alcance. Conferir-me. Pois minha crença é que se vivermos aproximadamente mais um século e tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, um teto todo seu. E se tivermos a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se encararmos o fato, pois é um fato de que não há nenhum braço em que nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para o mundo da realidade e não apenas para o mundo dos homens e das mulheres. Então chegará a oportunidade. E o poeta morto, que foi irmã de Shakespeare, assumirá o corpo com tanta frequência e leitou por terra. Quanto a ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa determinação de que quando nascer novamente ela achará possível viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, pois isso seria impossível. Mas afirmo que ela vivia, que ela queria se trabalhássemos por ela e que trabalhar assim, mesmo ainda na pobreza e na obscuridade, vale a pena. Música 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 Música